Hoje é dia de quadro especial Provador 6 em 1 e eu resolvi trazer pra vocês as minhas mais novas compras e montar 6 looks usando essas peças novas. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro do Arroba Mundo Executivo e tô aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje é dia de quadro especial Provador 6 em 1 e eu resolvi trazer pra vocês as minhas mais novas compras, as minhas peças escolhidas diretamente da Renner e eu sei que vocês adoram e eu sempre trago aqui boas dicas que são aquelas peças que vai durar muito mais tempo, que a gente vai aproveitar com diferentes looks e eu sempre penso isso na hora de escolher cada peça. E eu escolhi 5 peças direto da Renner e montei 6 looks entre elas e dando algumas dicas pra vocês também. Estou ansiosa pra compartilhar e também saber de vocês qual será a preferida, escolhida de vocês. Então não esqueçam de deixar sua mensagem, se inscrever muito no canal e ó, já curte esse vídeo que o quadro é sempre muito especial. Eu adoro trazer aqui Provador 6 em 1 e também adoro receber a mensagem de vocês. Então deixa muito aqui a sua dica também do que você quer ver aqui no canal, no nosso quadro super especial, hein? Garante logo o seu like e a sua mensagem. E a minha primeira escolha foi esse conjunto, que ele tá lindíssimo. Gente, quando eu vi esse conjunto eu pensei, tomara que eu encontre o meu número, porque eu amei ele. Primeiro pela textura, que ele é em linho, ou seja, perfeito pra gente usar tanto no verão quanto no inverno. E eu quero mostrar esse blazer primeiro. Olha os detalhes dele. A cor tá maravilhosa, é uma cor crua. Tem esses detalhes de botões bem aparentes em dourado. E a calça perfeita, né? Uma calça estilo cenoura, que ela é uma cintura mais alta e tem essa amarração na lateral. Bolsos na lateral também, tem esses frisos na parte da frente. E olha atrás como ela é linda, só tem um detalhe de bolsa ali, um bolso fake na parte de trás. Ela é linda, veste muito bem, ela fica mais solta no quadril, ou seja, é uma calça perfeita pra diferentes tipos físicos. E aí eu trouxe aqui a sugestão pra vocês de uma regata básica. Eu não comprei essa regata, mas ela também é da Renner e tem nessa cor vermelha, que tá lindíssima. E é uma regata super básica, porque a dica que eu quero dar pra vocês pra usar um conjunto como esse, numa cor crua, é abusar de tons mais fortes na blusa, na regata, na camisa. Você pode aproveitar ou até mesmo um ponto de cor no sapato ou na bolsa. Mas eu coloquei uma sandália nude e uma bolsa marrom, que vai ornar muito bem com esse tom de cru do meu conjunto. A minha outra escolha foi esse conjunto, que não é bem um conjunto, mas eu montei, vi ele na hora e achei perfeito. Essa calça numa cor terracota e a blusa, que ela tem essa estampa de animal print com tons de marrom. Então eu achei que ficou perfeito esse conjunto e por isso foi a minha escolha. Mas deixa eu mostrar pra vocês essa calça, que ela é uma calça wide leg, ou seja, ela é toda perna larga, cintura mais alta e ela é levemente curta, como se fosse quase uma pantacuda. Então ela vai ficar o pé mais à mostra, o que eu acho maravilhoso, porque isso dá uma alongada. Mas olha os detalhes dela, ela é de sarja, que eu amo também. Tem esses bolsos grandes, que eles são bem amplos na parte da frente e detalhes em friso também no bolso. Tem esse elástico, que fica super confortável, porque ele marca mais a cintura, mas ainda assim é mais confortável. E essa regata, que eu achei ela lindíssima, com essa estampa no fundo off-white, com esses detalhes em marrom, da estampa de animal print, com uma leve gola alta. E ela é de tricô, que a gente consegue aproveitar tanto no inverno quanto no verão, colocar com uma blusa térmica por baixo. Então vai muito bem, olha a versatilidade aí, trazendo a dica pra vocês. E aí, claro, esse conjunto por si só já fica lindíssimo. Coloquei uma sandália transparente e uma bolsa de mão na cor off-white, pra dar esse destaque. E valorizar ainda mais essas cores de terracota, nesse conjunto que eu achei lindíssimo. Então fica a dica aí, porque essa minha escolha, particularmente, eu gostei bastante. E o próximo look, eu fiz questão de trazer na combinação com a calça do conjunto de linho, com a blusa do nosso segundo look, que ela tá estampada desse animal print. Olha que incrível que fica. Uma das coisas que é muito bom da gente usar uma calça como essa, que ela tem essa cor neutra, é que facilita na hora de escolher uma blusa que pode ser estampada. Então eu coloquei essa regata e olha que linda que fica colocar com o colar mais alongado. Mesmo usando uma blusa estampada, esse colar, por ele ser totalmente dourado, ele vai deixar o look bem bonito, vai valorizar, dá um toque mais feminino e também de personalidade. Porque esse colar alongado, ele fica super estiloso mesmo. Coloquei a sandália nude e a bolsa de mão na cor off-white, que é pra manter o destaque da estampa da minha regata. Ficou um look super clean, bonito, elegante. Realmente facilita muito na hora de escolher a estampa, já que a calça tem essa cor bem neutra. E a minha outra escolha na Renner foi esse short lindíssimo, em couro fake, na cor marrom. Gente, eu amei esse short e olha os detalhes dele. Ele vem um cinto do mesmo tecido, com essa fivela transpassada, o detalhe de metal também todo em dourado. E tem esse detalhe na cintura, que ele fica a cintura mais alta. Ele parece um short estilo clochar, né? Daquelas calças clochar, cintura mais alta. E tem esse detalhe arredondado na parte da frente, soltinho. E ele, quando eu botei o olho, eu pensei, hum, é um short pra usar no verão e no inverno. Porque a gente consegue colocar uma meia calça, fica perfeito, com um trench coat, fica lindíssimo. Então eu já tô pensando até em trazer outras dicas aqui pra usar com esse short. Mas aí eu aproveitei. A blusa aqui também foi a minha escolha pra mostrar pra vocês, olha quantas combinações a gente consegue fazer com essa regata também. Por isso que eu fiz questão de deixar ela com esse short, porque ele tá lindo, nessa cor marrom. E obviamente com essa estampa que tem os tons de marrom, também iria valorizar bastante. E coloquei uma escarpa branco pra dar aquele contraste do branco com esses tons de marrom. E a bolsa de mão off-white ficou super bonito também, bem clean, elegante. Trouxe uma jovialidade, já que o short é levemente curto. Então ficou super bonito. E é uma dica pra você aí, aproveite o short nesse estilo, porque fica sempre muito bonito no look. E é claro que esse mesmo look anterior, eu posso aproveitar acrescentando uma terceira peça. E aí eu fiz questão de trazer o blazer maravilhoso do conjunto de linho. Olha como ele fica lindo. E a dica aqui é quando você usar um short ou até mesmo uma saia com blazer alongado, atrás tem que ficar aparecendo pelo menos a ponta ali da sua bermuda, do short ou da saia, pra não ficar escondido, né? Essa é a dica, qual é o limite, o comprimento do blazer pra ficar legal quando a gente usa com a bermuda ou com o short. E no caso ele fica aparecendo toda a barra ali do short. Então tá bonito, tá elegante. Pode usar nesse comprimento e mesmo que você seja baixinha. Eu sei que muita gente tem dúvida de usar um blazer alongado. Se baixinha pode, se fica feio ou não. Claro que pode, ele até dá uma alongada. Então a gente tá com muita perna, mostra, já que o short é levemente curto, o que valoriza e também dá aquela alongada. E aí eu coloquei um escarpão nude e uma bolsa de mão na cor off-white. Olha como ele ficou lindo, os tons de marrom, valorizando muito esse visual. O escarpão também dando essa alongada. Um look perfeito que você pode apostar sem medo. E é claro que um short como esse você não precisa usar necessariamente com salto alto. Por isso que eu trouxe agora na versão com mocassin e aquela t-shirt bem básica. Pra fazer aquele chique despojado. Vocês viram que o short ele já tem essa proposta, né? Por ele ser short, normalmente a gente associa algo despojado. Mas como ele tem esse tecido que faz uma associação ao couro, ele valoriza já o visual. Então usar com uma t-shirt vai quebrar um pouco isso. E trazer aquele chique despojado que eu adoro. E a gente pode usar um mix de colar, mesmo sendo a gola mais redonda da sua t-shirt. Você pode fazer um mix de colar e valorizar ainda mais esse visual. E aí, essa cor neutra do marrom com off-white fica perfeito você usar um ponto de cor. E por isso que eu trouxe a bolsa vermelha como ponto de cor pra dar essa dica aí pra você. Sempre que usar o marrom, os tons de terracota, ele valoriza bastante a gente usar um ponto de cor vermelho. Poderia até usar uma sandália vermelha aqui que ficaria perfeito nesse visual também. E essas foram as minhas escolhas direto da Renner. Vocês viram que eu sempre penso na possibilidade de usar de diferentes formas pra que a gente possa aproveitar melhor cada uma dessas peças. E não usar apenas de um único jeito e deixar a roupa lá guardada e parada no guarda-roupa. Nada disso. Por isso que eu trago sempre muitas dicas aqui pra vocês. E essas foram as minhas escolhas. E eu já estou curiosa pra saber qual a peça você mais gostou. Eu também tô deixando o link aqui na descrição pra quem tiver interesse e quiser. Tem o meu cupom super especial de desconto, mas você tem que usar o link que eu estou deixando aqui pra validar esse cupom, tá bom? Então me conta aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, encaminhar pra outras mulheres. Pra quem tá fazendo parte aí da minha turma agora de 2023, a minha primeira turma postura de empresária. Deixa aqui nas mensagens que eu estou ansiosa também pra saber um pouquinho do que você está achando desse curso incrível. E que eu tento trazer ao máximo pra ajudar cada uma de vocês a trazer confiança, segurança e elevar ainda mais a autoestima. Deixa a sua mensagem pra que outras mulheres possam se inspirar também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.